Mas se a bala comer, os cria tá na atividade Mas o morrão tá lazer, mais tarde vai ter baile Mas se a bala comer, os cria tá na atividade Mas o morrão tá lazer, mais tarde vai ter baile É som de várias equipes, é gente de tudo Canto MC Pan mandando ao vivo, DJ Ruivo, Hitman Favela tá monitorado, os cria de carro Bicho pra vocês que nunca vê, que sejam muito bem-vindos O baile tá gostosinho, para a mina, que que é isso? O esquisar dá balão, lança perfume, é lixo Moreno olhou e sorriu, sabe como é que é? Eu trajado de jacaré, de Nike, mola no pé Paizão parou do meu lado, me deixou maquinado Saí nelas de crocado, com o pé te adaptado Mas se a bala comer, os cria tá na atividade Mas o morrão tá lazer, mais tarde vai ter baile Mas se a bala comer, os cria tá na atividade Mas se a bala comer, os cria tá na atividade Mas o morrão tá lazer, mais tarde vai ter baile Mas se a bala comer, os cria tá na atividade Mas o morrão tá lazer, mais tarde vai ter baile É som de várias equipes, é gente de tudo Canto o MC Pan mandando ao vivo, DJ Ruivo, Hitman Favela tá monitorado, os cria de carro Bicho pra vocês que nunca vê, que sejam muito bem-vindos O baile tá gostosinho, para a mina, que que é isso? O esquisar dá balão, lança perfume, é lixo Moreno olhou e sorriu, sabe como é que é Eu trajado de jacaré, de Nike, mola no pé Paizão parou do meu lado, me deixou maquinado Saí nelas de crocado, com o pé te adaptado Mas se a bala comer, os cria tá na atividade Mas o morrão tá lazer, mais tarde vai ter baile Mas se a bala comer, os cria tá na atividade Mas o morrão tá lazer, mais tarde vai ter baile Aí ó DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Mas se a bala comer, os cria tá na atividade Mais tarde vai ter baile É som de várias equipes, é gente de tudo Canto em...